Boa tarde pessoal, estamos aqui em mais uma festa do Choppe nesse ano de 2023. Depois de três anos sem a festa, estamos comemorando os dez anos de amigos do Choppe. Vamos conversar um pouquinho com cada convidado dessa maravilhosa festa. Vamos lá pessoal, estamos aqui agora com o nosso churrasqueiro e também um dos organizadores dessa festa, o João Roberto, que vai falar para nós como está o sentimento dele depois de ver todo mundo chegar, tudo dando certo. E aí João, fala um pouco para a gente. Fala galerinha, tudo bem? Toma nós aqui de novo, né? Depois de três anos aí por conta da pandemia, voltou a festa com força total. Espero que o pessoal esteja gostando, gostando da carne, gostando aí do ambiente. Estamos aí. À tarde com certeza a gente vai estar com aquela sensação de dever cumprido. Já estamos, né? Já estamos com sensação. Sim. Grande abraço. Vamos lá galera, agora a gente vai entrevistar a cozinheira e também a organizadora da festa, que é a Dinalda. Vamos lá com a gente. Olá pessoal, chegamos aqui na cozinha onde a Dinalda está organizando tudo, uma delícia, um pão de queijo delicioso, que está todo mundo elogiando. Dinalda, qual que é a sensação de ver a festa se realizando, tudo perfeito, a comida deliciosa? Ué, a sensação é maravilhosa, porque a gente faz com gosto para todo mundo, né? São os amigos nossos. E é isso, a gente espera que todo mundo o ano que vem volte de novo. É isso aí. Agora pessoal, vamos lá procurar o Ronan Bedo, que é o cabeça da festa, é o organizador principal. Vem com a gente. Estamos aqui agora pessoal com o Ronan Bedo, que também é meu pai e é o cabeça da festa, o organizador. Ele vai mandar um recadinho para vocês, tá? Vamos lá? Boa tarde a todos, boa tarde a todos. Quero agradecer a presença de todo mundo que está aqui, principalmente todo mundo, os veteranos e os novatos. Quero agradecer a todos e um forte abraço a todos. E desejo um feliz Natal a todos e um próximo ano novo. Que venha mais uma festa do Chope em 2024. Tá bom? Até mais, gente. Fica com Deus. Vamos continuar pessoal. Agora nós vamos convidar algumas pessoas que estão aqui na festa, né? Festejando. Vamos lá? Vamos lá? Bom galera, continuando, estamos aqui agora com o Claudinho, que é o nosso convidado, está com a gente todo ano. Claudinho, fala pra gente como é participar dessa festa todos os anos. Ô Hortência, é um prazer. Como eu disse, em 2019 foi a última, infelizmente a gente teve o Covid-19 e atrapalhou para fazer em 2020 e assim até esse ano. Eu sempre falo, quem não vem, está perdendo. Igualzinho falei em 2019, que é a melhor festa da região. Então pessoal, na oportunidade venha, nos prestigia. A festa é familiar, é uma festa muito saudável, muito tranquila, muito boa. E é o que eu falo, se não vem, está perdendo. Valeu Hortência, obrigado, viu? Obrigada Claudinho. Estamos aqui agora com o Diego Ferreira, que veio nos prestigiar esse ano. Gosta de uma cervejinha gelada, né Diego? De um chope, então nem se fala. Conta pra gente, Diego, esse chope está gelado ou não? Está demais. E muito bom, o ambiente muito bom. Esse chope nem se fala, gelado demais. Primeiro ano aqui com vocês. E garanto que é o primeiro de muitos, porque é bom demais. Amigos do chope. É isso, gente. Continuando, pessoal, estamos aqui agora com a Yasmin. É o primeiro ano dela na festa. Ela vai nos falar o que ela está achando dessa festa maravilhosa, que é o Amigos do Chope. Oi, gente. Tudo bem? Meu nome é Yasmin. Estou muito feliz de estar aqui. Um ambiente super gostoso, super familiar. Comida boa, bebida gelada. Estou muito satisfeita e espero vir nos próximos anos. Vamos, continuando agora. Essa foi a Yasmin. Bom, gente, estamos continuando a nossa entrevista. Estamos aqui agora com o Maicon, que também é o primeiro ano dele. Saiu lá da cidade de Franca e veio nos prestigiar. Maicon, o que você está achando da nossa festa? Cortenha, a festa é muito bacana. É a primeira, como você falou. Estamos aqui nesses 10 anos dos Amigos do Chope e estamos prestigiando. Vamos lá. Muito obrigado, viu? Obrigada, Maicon. Estamos aqui, pessoal, com o Luiz da Júlia e também vereador da nossa cidade. Luiz, o que você está achando dessa maravilhosa festa? Eu acho que não tem nada que achar. Eu acho que tem que só agradecer. Eu acho que é uma festa que a gente fica esperando, que nem eu falei no ano passado, 364 dias e que é comemorado nos 365 dias. Eu acho que é só agradecer, porque tudo acompanhar nada boa. E se Deus quiser, o ano que vem, cada vez melhorando mais. Um abraço para todos e se Deus quiser, uma boa festa. Um abraço. Obrigado, Luiz. Ele vai nos falar o que ele está achando do ambiente, se o chope está gelado, se a carne está gostosa. Lucien, fala para a gente o que você está achando dessa festa. Ó, primeiro lugar, né, era para ser minha terceira, né, 2021 não teve, 2022 também não teve. Chope geladíssimo, né, a carne, né, o João dispensa comentário, até hoje é o melhor churrasqueiro que eu já vi. Então, assim, só de todos esses ingredientes aí é um ótimo ambiente, um ótimo lugar, um ambiente familiar, né, agradabilíssimo. Então, assim, muito satisfeito de estar aqui. Agora vamos falar com a Daniela, que é a esposa do Lucien, que também ela já estava presente nas outras festas. Daniela, o que você está achando da festa de 2023? Uma alegria estar aqui novamente, participar dessa festa, faço das palavras do Lucien as minhas palavras, não tenho o que dizer, né. Tudo uma delícia, estar junto da família não tem preço, então, assim, só agradecer mesmo em que venham outras festas. Se Deus quiser, esse foi o casal Daniela e Lucien. Pessoal, estamos aqui agora com o Jefferson, mais conhecido como Jefinho, e com a Thais, sua esposa. Eles vão nos falar o que eles estão achando dessa maravilhosa festa. Simplesmente amando. Como sempre, na nossa vivência de 10 anos de amigos do Chope, estamos muito orgulhosos e gratos por poder participar dessa grande festa. Eu quero agradecer a todos pela presença e agradecer a Deus e, principalmente, ao meu pai, que eu vou te falar para você. Essas duas semanas eu vi o tanto que ele se empenhou para essa festa. Pessoal, estamos aqui agora com o Fábio, mais conhecido como Fabinho, né, jogador. E ele vai nos falar o que ele está achando dessa maravilhosa festa. Boa tarde, pessoal, tudo bem? Primeiramente, eu queria parabenizar os organizadores da festa. A recepção, a organização, a comida, o Chope, geladíssimo. Eu queria parabenizar aí todos pela organização. E estou aí no terceiro ano e espero aproveitar muito. Temos um show ao vivo aí. Vamos beber, pessoal, vamos aproveitar e tamo junto. Abraço! Esse foi o Fábio. Pessoal, essa festa é tão especial, mas tão especial, que a Nissefa Beia do Veio com o pé quebrado. Olha isso daqui para vocês verem. Se tem base. Nissefa, você gosta da festa? Demais da conta. Essa festa é um sucesso, sempre foi. Ficou aí três anos, né, sem realização por conta da pandemia, mas agora começou com força total. Dez anos de pura amizade, por sucesso. Com o pé quebrado eu ia vir de qualquer jeito. Com o pé quebrado, sem o pé quebrado, eu não ia perder por nada. Essa festa é show de bola. Essa é a Nissefa. Pessoal, estamos aqui agora com o nosso vice-prefeito, o Julinho, e a sua esposa, a Roseli. Eles vão nos falar o que eles estão achando dessa festa que acontece todos os anos, que é o Amigos do Shopping. A festa sempre foi maravilhosa, principalmente aqui no Ronan. Recepção sempre agradável. E para não deixar mais, né, depois da pandemia, nós estamos voltando aí com o Amigos do Shopping. Na última, eu não curto estar presente, antes da pandemia, e estou aqui de volta e pode sempre contar com a gente. E está de parabéns, como sempre, né, aqui no Ronan. Sempre foi especial essa festa e vai continuar sendo, com a graça de Deus. Esse foi o Julinho. Pessoal, estamos aqui agora com o Felipe, tá? Ele vai nos falar o que ele está achando da festa, como ele está se sentindo, se o ambiente é um ambiente agradável. Fala para a gente, Felipe, um pouco mais dessa festa. Boa noite, boa noite, boa tarde, gente, tá? É meu segundo ano aqui. Eu não sei nem o que dizer, porque é uma festa maravilhosa, um ambiente perfeito, familiar. Eu não sei nem o que dizer, tá? É a melhor festa do ano para mim. Se Deus quiser, os próximos e próximos anos, eu quero estar aqui. Agora vamos entrevistar a esposa do Felipe, a Anaíme. Anaíme, engole. Estava comendo um churrasquinho, né? O que você está achando do churrasco? Agora que você estava experimentando esse churrasco, me fala um pouco mais do churrasco. Gente, olha, de verdade, está uma delícia. O tempero, ótimo. Eu achei uma evolução, né, para manter a carne quentinha. Ficou muito melhor, muito mais fácil de servir, né? E é isso aí, gente. Vamos beber. Vamos beber, gente. Estamos aqui agora com o Ricardo Bedo, ele que participa de todas as festas, né? Ricardo, fala para a gente, o churrasco está gelado, a festa está gostosa, você está gostando? Nunca perdi, nunca vou perder. É uma festa tão linda, tão bonita, que eu nunca posso perder. Essa festa é amiga do churrasco, essa galera tão bonita que está aqui, bebendo de churrasco geladinho, não pode perder, né? Lógico que não. Lógico, né? Então, obrigado. Obrigado, a gente me mais dá conta. Legal. Esse é o Ricardo Bedo. Pessoal, estou aqui agora com a Alice para mostrar para vocês o tanto que a nossa festa é um ambiente familiar, um ambiente gostoso. A Alice participa com a gente desde quando ela tinha um ano de idade. Alice, você gosta de participar da festa? Eu gosto, minha família faz isso todo ano. E é uma festa que é para toda a cidade, então é muito legal. Essa foi a Alice. Estamos aqui agora com o Juliano Ferreira e com a Charlene. Eles vão nos falar o que eles estão achando dessa festa. O Juliano e a Charlene, gente, participam com a gente desde a primeira edição de Amigos do Chopper. Juliano, você está gostando da festa? O Chopper está gelado? Fale para a gente um pouco mais. Oi, comate. Oi, comate. Tudo certo? Não, é um prazer mesmo participar desses 10 anos de Amigos do Chopper, né? A gente veio num período muito difícil, dos três últimos anos de pandemia. E graças a Deus a gente está aqui. Nós estamos aqui participando, né? E é um prazer mesmo agradecer o Ronan, a Dinalda, sempre nos acolhendo aqui, com o coração aberto nessas festas. E vamos aproveitar, que a festa é nossa. E vamos aproveitar e até a última gota do Chopper, tá? E é isso, gente. Pessoal, estamos aqui agora com o Joelson, que também é vereador da nossa cidade. Ele vai nos falar o que ele está achando dessa maravilhosa festa. É um prazer estar aqui, é uma alegria, até emocionei com o Ronan hoje, porque vocês estão de parabéns. Uma festa da família e amigos. Está aqui meu grande cunhado, o Adriano de Biraci, o pessoal de Franca, toda a região e familiares. A gente só tem que parabenizar, né? Família Unida. Daqui a pouco a Surg Mineira fazendo a festa aí. Olha, que Deus nos aprecia e abençoe que a gente possa estar aqui por muitos e muitos anos. Esteve o momento da pandemia, da Covid, onde deu uma pausa aí, mas graças a Deus estamos aqui com saúde, com vocês, principalmente a família. Família maravilhosa de vocês, tem nosso abraço, nosso respeito. Obrigada, Joelson. Pessoal, estamos aqui agora com a Natália Bedo. Não é o primeiro ano dela na festa, né, Natália? Mas ela vai nos falar o que ela acha dessa festa. Essa festa, cada ano que passa, fica mil vezes melhor. Eu sou apaixonada e quero vir todos os anos que tiverem. Quanto mais chope, melhor pra nós, né? O chope tá geladinho, Natália? Geladíssimo, perfeito. Do jeitinho que eu gosto. Essa é a Natália. Bom, pessoal, estamos aqui agora com o Elis e com a Gleice. Eles vão nos falar o que eles estão achando do ambiente da festa, se o chope está geladinho e o pão de queijo, hein, gente? Nossa, boa tarde, pessoal. Tudo bem? Olha, quero parabenizar primeiro os organizadores, viu? Ronan Bedo e seus auxiliares aí. Tá de parabéns, muito bom. Chope geladinho, muito gostoso. Ambiente 10, nota 10, viu? Gleice, o que você está achando dessa festa? Gente, muito gostoso aqui, né? O ambiente familiar e o pão de queijo. Ah, se vocês pudessem experimentar. Muito bom, muito gostoso. Muito gostoso, Adinalda. Se eu te parabéns, vocês também. Primeira vez que a gente vem, né? E já estamos sentindo em casa. Obrigada, é muito bom mesmo. Pessoal, estamos aqui agora com essas três mulheres maravilhosas. Elas vão nos falar o que elas estão achando da festa. Algumas é o primeiro ano, outras já frequentavam a festa. O que vocês estão achando da festa? Boa tarde, muito boa festa. Primeiro ano que eu estou vindo. Vou vir sempre, se Deus quiser. Maravilhosa. Boa tarde, tudo bem? Faz tempo que a gente participa dessa festa. Se Deus quiser, iremos participar sempre. Obrigada por tudo. Essa foi as mulheres. Boa tarde, tudo bem? Boa tarde, tudo bem? Boa tarde, tudo bem? Boa tarde, tudo bem?